Durante cinquenta dias da Páscoa ao Pentecostes, estaremos buscando ao Senhor de todo o coração pelo avivamento da igreja do Senhor. O Senhor disse ao meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, se converter, eu virei dos céus, perdoaria os seus pecados e salaria a sua terra. Ó Deus, sara a tua igreja, levanta uma igreja gloriosa para o arrebatamento, uma igreja, ó meu Deus, separado do mundanismo, da carnalidade, uma igreja toda sua, zelosa, especial e de boas obras. É o que nós oramos e vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, na tua presença, tendo dentro de nós a tua presença, tendo o Consolador, o maior dos mestres, o sábio, o Espírito Santo, somos guiados em triunfo sempre. Te louvamos porque a tua presença em nós é preciosa, é maravilhosa. O que seria de nós sem a tua presença, Pai? E a tua presença também está fluindo através de nós, de forma soberana, junto com a nossa voz. O Senhor Deus é grande, onipotente, tremendo. O Senhor supre, o Senhor nos ajuda, o Senhor cura, liberta. O Senhor faz maravilhas. Aleluia! Hoje, Pai, na tua presença, pelo sangue, precioso Senhor Jesus Cristo, as vestes limpas, com azeite transportando, oramos a oração da fé. A oração inspirada e confirmada pelo Senhor, a oração do seu coração. Queremos um avivamento, meu Deus querido, de interesse por ti, levantar um povo, gerar um povo pela graça, interessado em ti, na tua palavra, em alcançar os perdidos, envolvidos com o reino de Deus e com a sua justiça. Um povo todo o seu, zeloso, especial de boas obras. Um povo que te coloque em primeiro lugar sempre, que te honra. Aleluia! Glória a Deus! Pai querido, eu quero profetizar vida no teu arraial. Aonde houver trevas, eu digo, haja luz agora. A partir desse momento, Senhor, quebramos todos os amas, cadeias, correntes, grilhões. Se houver pecado, Pai, leva-nos ao arrependimento sincero. Feche agora com o teu sangue todas as prechas e comece, meu Deus querido, por misericórdia, por bondade, tocar em todas as áreas na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Comece agora, Pai, dar a ela a alegria do Senhor, que a tua força, a paz, crescente. Senhor, que a tua luz brilhe, que o teu amor se revele, que possamos ver quão grande é o teu amor por nós. Meu Deus, nada é maior que a tua presença. Meu Deus, neste momento, o Senhor começa a mudar as moléculas, átomos. O Senhor começa a mudar a atmosfera. Essa pessoa que estava fraca, doente, começa a receber agora o toque sarador do Senhor. Porque o Senhor, Deus, é um Deus que tem prazer em curar enfermos, em prosperar endividados, em consolar os tristes. É para isso que a unção está em nós e não é em vão, porque a unção está fluindo agora. Para isso, Pai, o Senhor não colocou em nós a tua presença, a tua unção à toa, mas para produzir fruto e resultado na vida das pessoas. E neste momento, Senhor, na intensidade máxima, estamos aqui, no temor do Senhor. E a glória será tua. O fruto é todo consagrado a ti, porque vem de ti. Neste momento, Senhor, aonde houver uma obra do inimigo atrapalhando, já saiu. E não pode mais voltar, cerca com os teus anjos, conforme a tua vontade. Pai querido, nós sabemos que o Senhor, Deus, é um Deus que dá sabedoria. Pai, aquele que está confuso, que está sem saber o que fazer, agora o Senhor recebe de ti, porque o Senhor dá sabedoria àquele que te busca. O Senhor dá saída, porque o Senhor é a porta, meu Pai. Essa pessoa que estava aflita, angustiada, oprimida por demônios, agora recebe o sopro celestial. Essa atmosfera celestial entra junto com a nossa voz, Pai, e trazendo agora a consolação, o ânimo, fé. Ah, meu Deus, querido, o Senhor Deus é bom. A tua presença, ela vem para decidir. Meu Deus, cerca com o teu fogo agora. Meu Deus, derrama agora da tua luz divina. A tua unção que desperarça é todo o julgo. Deus, desperta o nosso coração de amor por ti e pelos perdidos, por aqueles que estão sofrendo. Meu Pai, se alguém está agora num hospital, meu Deus, ressuscita agora da vida, prolonga a vida dessa pessoa. Essa pessoa que estava triste, é Pai, desanimada, abatida. Ela agora é tocada por essa atmosfera celestial. A tua luz brilha. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus, maravilhoso, te louvamos, porque enquanto oramos, o Senhor envia anjos, o Senhor opera pessoalmente, o Senhor está envolvido. Foi o Senhor que nos ungiu para boas obras, Pai. E sabemos que somos eficazes. Muito pode a nossa oração pela tua confirmação. Meu Deus, nós cremos, não somos, é por isso que oramos. Nós cremos no teu mover, na tua confirmação. Nós cremos, meu Deus querido, que o Senhor não deixará com que o teu nome em nossos lábios seja em vão. Nós não somos mentirosos, nós somos canais da verdade. O Senhor que nos ungiu e disse curar enfermos, expulsar demônios, consular todos os tristes, excitar os mortos. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Nada menos do que isso que vamos fazer. A tua unção é para isso. A tua unção está operando agora. A tua unção está levantando vidas, restaurando, vivificando, santificando. Oh, Deus, nós te louvamos pelas obras que o Senhor está fazendo enquanto nós oramos. O teu espírito se move, como diz Isaías 19, 22. Algo, meu Deus querido, aconteceu enquanto nós orávamos. Por isso nós te agradecemos. Diante do seu trono, da misericórdia e da graça, junto com anjos, arcanjos, querubins e serafins, nós te louvamos e te adoramos.